Vai para a cobrança Gabriel. Bateu o Gabriel no meio do gol, onde está o goleiro corintiano Maltos para fazer a defesa. Lá vai o Garagal, colocou na grande área, toque de cabeça, chegou o Corinthians, a batida para o gol e é gol! Gol do Corinthians! Tempo do gol, oito minutos de futebol no primeiro tempo. O camisa nove do Corinthians, Rafael Mascarenhas, na chegada da bola, escorou de pé esquerdo, mandando para o fundo da meta do goleiro Igor do Santo André. Vai buscar lá dentro Igor, Corinthians, um, Santo André, zero. Lançamento na área, soba de bola, toque para o gol, fica com o goleiro Maltos do Corinthians. Estava bem colocado o goleiro corintiano. Bola dividida, ganhou a defesa do Santo André. Bem na velocidade, o ataque do Santo André, é bom lança e olha o toque para fora! O Ramalhão teve uma oportunidade extraordinária para empatar o jogo. De frente para o gol, camisa 10, Markson, olhou, ajeitou e caprichou demais, né? Botou a bola pela liga de fundo e perde a maior chance do Ramalhão bater agora no jogo. Chega do Corinthians no ataque. Vai bater daí. Salva de bola, caiu com o Michel. Michel bateu, o árbitro marca a penalidade máxima. Chute do Bruno Michel, bateu no braço do jogador do Santo André. E o árbitro, que estava bem colocado, aponta a marca do pênalti. Olha o dança aí. Autorizado, bateu e é gol! Com categoria, Bruno Michel, camisa número 10 do Corinthians. Aos 39 minutos do primeiro tempo, coloca a bola onde o goleiro não estava. O goleiro foi para o canto esquerdo. O Bruno Michel espertamente coloca a bola rasteirinha no canto direito da meta do Santo André. Segundo gol do Corinthians na cidade de Guarulhos. Agora no placar da Rede Vida, Corinthians 2, Santo André 0. Mostrou essa habilidade no pênalti que cobrou, né? Cobrou com categoria, com calma. Olha o Santo André. Olha o Santo André chegando, chegando bem. A batida para o gol. Vai pela linha de fundo. João Carlos vai aparecendo bem no jogo, hein, Paulo Júnior? Outra vez, agora ele é quem finalizou. Olha aí. O lance de novo, a bola passou. Rente ao posto esquerdo. Cabeçada saiu fraca para a tranquila defesa do goleiro Maltos do Corinthians. Toque de cabeça para trás. Bola de graça para o Corinthians. Ajeitou, bateu e é gol! Gol do Corinthians! O gol é seu, Renatinho. De pé canhoto, ajeitou, puxou a bola, limpou o lance. Mandou para o fundo da meta do goleiro Igor. Vai buscar lá dentro o Igor. Tempo do gol. 24 minutos de jogo no segundo tempo. Num erro da defesa do Ramanião, Renatinho não perdoa. Coloca no placar da Rede Vida, Corinthians 3, Santo André 0. Está bem, Corinthians? Chubat, Alex, Chubat, Alex! Sobe! Ajeitou do Garagawa, no toque de cabeça e o gol! Gol do Corinthians! Outra vez, Renatinho. O gol é seu, garoto. Camisa número 11. Não tem uma estatura elevada, mas subiu muito com precisão. Tirou o goleiro da jogada e coloca a bola no fundo da meta do goleiro Igor. Tchau, 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 tchau.